Sai sangue porque é grife Cala a boca tanto, caralho Cara, você tá pitando? Oi, irmão Oi, irmão, cadê o meu irmão? Oi Ah, você tá dentro do carro, Marcelo Me dá um abraço Dá um abraço, calma Você tá vendo minha conquista aí, irmão? É sua? Tu acha que é de quem? Tu acha que é desse cara aqui? Não, não é minha não, velho, é dele, pô Maluco Vem se na vida, pô Se a gente é polícia, vem se na vida, aquilo não dá pra nada, não Infelizmente vocês, meu amigo, aqui também, né? O careca aqui, o Bola 8, vem se na vida também A polícia vem se na vida A família que minha cunhada fez ficou bonita, hein? Ficou, ficou? Caralho, é isso Opa, e aí, cala E aí, Dan, pode passar um paninho aqui, velho? Pode passar um paninho? E aí, menino, não Não, tu é fiscal de carro agora, tu virou planela Ah, se fuder, porra, um carro bonito desse vai deixar sujo assim, caralho Ah, mano, meu Deus, que nariz O cara, quando tem um carro desse, cara, não tem como, né, mano? Não, não tem como, pô A BM ali toda hora passa um paninho Não, não, mas nem vai se conquistar, não Olha que coisa linda, viu? Outra coisa agora Ficou quanto aí falando a linha? Ficou quanto aí falando a linha? É de graça, é de graça Não dá pra ver a beleza dela mesmo Mas valeu, pô Tudo nosso Não, obrigado, obrigado Eu só prefiro na BM, que tem quatro portas, viu? Aí, opinião sua Sua BM não tem um rô que tem aqui, ó Chefinho, eles só vão andar com esse carro roubando a cena, chefinho, e é bonito pra caralho. Qual cor você colocaria?